Te perdoar E se um dia a gente se encontrar na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser, sobrou a amizade Sem muita intimidade E é só oi, tchau E é só oi, tchau, tchau Sem abraço nem beijo E seu comportamento de um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço nem beijo E seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Chão Silvão tá sendo melhorzinho, Beto Dois teclados, hein? Vista vera Rapaz Bom demais, hein? A gente agradece aí a galera Foi bom demais, hein? A gente agradece aos patrocinadores E a cada um de vocês Que curtiu a gente Valeu! Ai, ai, amor Meu bem Você é como é isso que eu Ai, ai, amor Meu bem Não dá pra mim Não dá pra dar, não tem perdão Se eu errei Você errou mais do que eu Falei por mim Falei por ti, falei por nós Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem E a minha mente é super quente Mas você não me entendeu Sou um dos de rações travas Faz de tudo, meu bem Mas que às vezes é mal tomado Não perdoa ninguém Ai, ai, amor, meu bem Você errou mais do que eu Ai, ai, amor, meu bem Chama no bote A minha mente é super quente Você errou mais do que eu Oi, ai, amor, meu bem Beleza, meu bem Menina linda, você tem um jeito bom Tenho um jeito bom Tenho um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tenho um jeito bom Tenho um jeito bom Menina linda, esse teu rodoviado Que eu deixo rebolado Faz o cabelo descer É desse jeito que você faz desse jeito É o jeito que o Deus se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Chama Tenho um jeito bom Tenho um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tenho um jeito bom Tenho um jeito bom Menina linda, esse teu rodoviado Veleza o revelado Faz o cabelo descer É desse jeito que você faz desse jeito É desse jeito que você faz desse jeito É o jeito que o cara se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tenho um jeito bom Tenho um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tenho um jeito bom Tenho um jeito bom Menina linda, esse teu rodoviado Veleza o revelado Faz o cabelo descer É desse jeito que você faz desse jeito É o jeito que o cara se apaixona por você Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom Tem um jeito bom, tem um jeito bom Chama na bota, menina Ao vivo Bora fazer um shotzinho Tem um jeito bom, tem um jeito bom Passando um pagode roxo na boate do saco Parecia até o frego, naquele vai e não vai Vem cá, coça Passando um dança agora Na dança do goçá, quando fizeram o saco fora Baixa mais um pouquinho Baixa mais um pouquinho, retornei Ontem eu sonhei, estava em Moscou Dança do pagode roxo na boate do saco Ontem eu sonhei, estava em Moscou Dança do pagode roxo na boate do saco Parecia até o frego, naquele vai e não vai Vem cá, coça Coça com dança agora Na dança do goçá, quando fizeram o saco Vem cá, coça Coça com dança agora Na dança do goçá, quando fizeram o saco Coça com dança do goçá, quando fizeram o saco E o nome dele é Beto Gárdula Silva das Teclas Swing Léo A senhora Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nessa porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz Que a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz Que a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero nessa porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz Que a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom, tem que ser raiz Que a melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando Chama Ao vivo Chama que é sucesso, menino Oh, paixão Perto do violão Silvana Cetés Ao vivo Tudo parecia, mas não era o sonho Tudo era real Quando troco os seus lábios giram o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Em uma noite que jamais vai me esquecer Você existe, eu vou me entregar E o meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar Oh, minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo é tão real Quando toco os seus laves giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, e uma noite que jamais vai me esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, oh minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar E o nome dele é... Suíto de Léo, ao vivo Chama nas tetas, e uma das tetas, estourado, menino Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mais um pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, cometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, no pé da serra, pra gente morar Vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, não vai faltar amor, o resto foi doer Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, o resto foi doer Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, e mais um pouco que eu tenho, eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro, cometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, no pé da serra, pra gente morar Vou pedir sua mãe, vou pedir seu pai, pra gente ficar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, o resto foi doer Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor, o resto foi doer Eu nasci lá pra banda do sertão E o meu pai era homem sonhador, ele queria que eu fosse pra citar E esse lugar, assim ó Mas na cidade todo mundo é diferente Diferente do que ele imaginou Ele queria que eu fosse pra citar E esse lugar, um dia ser doutor Ele queria que eu fosse pra citar E esse lugar, um dia ser doutor Mas na cidade todo mundo é diferente Diferente do que ele imaginou Ele queria que eu fosse pra citar E esse lugar, um dia ser doutor E esse lugar, um dia ser doutor E esse lugar, um dia ser doutor Eu disse ser doutor Ser doutor E esse lugar, um dia ser doutor Ser doutor E esse lugar, um dia ser doutor Eu nasci lá pra banda do sertão E o meu pai era homem sonhador Ele queria que eu fosse pra citar Ele queria que eu fosse pra citar E esse lugar, um dia ser doutor Mas na cidade todo mundo é diferente Diferente do que ele imaginou Ele queria que eu fosse pra citar E esse lugar, um dia ser doutor Ele queria que eu fosse pra citar E esse lugar, um dia ser doutor E ser doutor Ser doutor E um dia ser doutor Ser doutor Ser doutor E esse lugar, um dia ser doutor Eu disse ser doutor Ser doutor E esse o dá, e o dia sedutou Eu disse sedutou, sedutou E esse o dá, e o dia sedutou Chama na bota, vem Você ao vivo Chama na bota, vem Tá forrozinho gostoso, hein Dois pra lá, dois pra cá Só senhor Chama a bota, chama a bota Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, libera ela, vai Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Você tá roubando tempo Você tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Chama, chama, vem Pra achar bem gostoso Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte Que ela não viu que só ela que está amando Eu só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela Libera ela Chama mais um Eu tenho que viajar Trabalho longe de você Quando a saudade apertar Eu volto pra meu bem Querer Vou levar no coração Tudo que a gente vive Minha vida, minha paixão Eu sou todo ser Eu vou buscar meu som Vou na mão de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Se eu vou nas pernas Longe de você Longe de você Longe de você Quando a saudade apertar Eu ligo pra meu bem Querer Querer Vou levar no coração Nada de tristeza Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza É de novo a desgramada Chama na bola Chama na bola Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade Não há dando um dia assim Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade Chama Tem dó Pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó Pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó Pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó Pequenininha tem dó Pequenininha tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe as fio Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininha, tem dó pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Bora menino Pedro, violão Chama menino Chama menino A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim A casa que vovô morou, meu pai herdou e passou pra mim Mas para arranjar mano louco numa casa velha é tão ruim Para arranjar mano louco numa casa velha é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso doia o meu coração Era o que eu mais queria, por isso doia o meu coração Se fosse na poeira, só vinha o chinelão, ó Chaco, chaco A casa que o vovô morou, meu pai herdou Passou pra mim, a casa que o vovô morou, meu pai herdou Passou pra mim, o barrão já mudou Numa casa velha e é tão ruim A barranjara mudou, numa casa velha e é tão ruim Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Pensei em me casar com ela, mas na casa velha ela não quis não Era o que eu mais queria, por isso do meu coração Era o que eu mais queria, por isso doia o meu coração É o que eu mais queria, por isso do meu coração É o que eu mais queria, por isso do meu coração Só no gelo da chinela, Betinho Forrozão E as bocinhas da cidade são bonitas e dançam bem As bocinhas da cidade são bonitas e dançam bem Eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Eu dancei uma vez com uma moreninha e já fiquei querendo bem Embora seus pais não queiram Eu caso com você E depois de nós casarmos, moreninha, ele vai nos compreender E depois de nós casarmos, moreninha, ele vai nos compreender Chão na bota, chão na bota Oh, oh Isleu e o Estava ele na sol No jardim do amor Estava eu e ela só No jardim do amor Eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou Eu beijava a boquinha dela Quando o pai dela chegou Então ela me disse Não me beijes mais Volte para o lado Que lá vem cedo Eu fiquei nervoso Todo atrapalhado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Quando eu queria correr O velho já tinha chegado Eu me chamo Oh Eu Estava rosando Só no chato, chinelo Estava lá Dois pra lá Dois pra lá Vem Oh Oh Ao vivo Vamos nessa Vamos chamar que é sucesso, menino Ah, culpa Aumenta mais o TV Aumenta mais o TV Declarista Canta, vem e vir Chama pra mim Vem Já muito tempo se for Canta, vem, vem, chama pra mim Precisa voltar, cansei de chorar Hoje em dia, tudo lembra a nós dor Os banhos de mar, os beijos à lua E todo o amor que eu tinha te dei Os banhos de mar, os beijos à lua E todo o amor que eu tinha te dei Você se esquecer, desprezo me ter E a saudade ainda vai me matar Eu quero que volte pra ficar Amor, calor Eu quero que volte pra ficar Assim nossa vida não vai se acabar Eita, forrozão Eita, forrozão Eita, forrozão E há muito tempo se for Precisa voltar, cansei de chorar Hoje em dia, tudo lembra nós do Os banhos de mar, os beijos à lua E todo o amor que eu tinha te dei Os banhos de mar, os beijos à lua Todo o amor que eu tinha te dei Chama na bola, menino Isso é a Silvana, as teclas A página é estourada, hein Chama na bola Uh! 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 Silvam o nome dele Esse cara é estourado, hein Uh! Quando você me olha eu fico encasulado E a saudade parece que tá do seu lado Cerveja pra ver se eu te esqueço Amor que bate-se Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Amor que bate-se Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô na sua vida Ah! Uh! Só na geada, a gente não era bem Uh! Bora sim, bora sim Quando você me olha eu fico encasulado E a salda de paredes fica do seu lado Olha a cerveja pra ver se esqueço Mas se perde os olhos te vejo Cerveja pra ver se esqueço Mas se perde os olhos te vejo E amor que bate fica E eu tomo aspiritas E eu tô, eu tô, eu tô na sua fita E eu tomo aspiritas E eu tô, eu tô, eu tô na sua fita E amor que bate fica Eu tô, eu tô na sua fita E amor que bate fica Olha a que eu tô Eu tô Eu tô na sua vida Essa segunda também pode arrochar, hein, Silvan? Só uma segunda, dois pra ela e dois pra cá Eu acho que estou gostando de você Mas você não tem sangue Por quê? Eu vejo o tempo passando E eu cada vez me apaixonando mais Mas você não tem sangue Por quê? Olha, mas diventa uma história Me diz qualquer coisa, mas fala comigo Posso ouvir sua voz Olha, seus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre, amor me deixa mudo Queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Queria poder ver Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Eu acho que estou gostando de você Mas você não tem sangue Mas você não tem sangue Por quê? Por quê? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais Mas você não tem sangue Por quê? Mas invento uma história Me diz qualquer coisa, mas fala comigo Posso ouvir sua voz Olha, seus olhos tão lindos Se eu ganhasse um abraço Mesmo um beijo no rosto Para mim era tudo Tudo que eu mais queria Mas como sempre, amor me deixa mudo Eu queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Eu queria poder dizer Te quero, te amo Mas onde está você Quando eu te chamo Alguém vazou? Alguém vazou? E agora não é hora de falar De arrependimento De eu só lamber E agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação nunca quis Eu vou contar, você vai ver Que a traidora foi você Edinalva E a culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua? Edinalva 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 E a culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva O que foi procurar na rua? Edinalva Chama amor Chama amor Se você tinha em casa Edinalva Edinalva E a culpa é toda sua Edinalva E a culpa é toda sua Se você tinha em casa Edinalva Se você tinha em casa O que foi procurar na rua? De novo, de novo Edinalva E a culpa é toda sua Se você tinha em casa Agora joga na pegada, hein O que foi procurar na rua? Chama de Alicina Essa pegada, assim Oh, paixão Uh! Vamos nessa, meninos Silvão nas teclas Beto, viola no violão Chama da quadrada, menino Deveria ter passado Álcool gel no peito Evitado o sentimento Que acabou comigo Tem gente que é Pior que vírus Chama! Quando ela me deixou Eu fiquei de cama No boteco UTI Mais de uma semana Doente de amor Vivendo um drama Um soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De noite, de manhã, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Chama! Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Oh, paixão, menino A rocha vai me bem gostoso Estamos ao vivo, galera, estamos ao vivo Essa é a nossa segunda live, hein Swing do Del Fazendo tudo ao vivaço Chama Deveria ter passado álcool gel no peito Evitado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que vírus Quando ela me traiu, eu fiquei de cama No boteco, o UTI, mais de uma semana Doente de amor, vivendo o drama Como é que é? Com soro de 51 na veia Com injeção de conhaque De manha, de noite, de tarde Me curei Da judiação que ela me fez Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior Ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou É show papá Chegando mais um, chegando mais um, chegando mais um Bom mais sucesso Chama o menino Coronavírus nunca me assustou Coronavírus nunca me assustou Corro 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 Piscou pra mim, Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Estupar a balada com meu parceiro Dudu me passou uma novinha E ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Olha a mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe, que tesão, vai Betão Vixe, que tesão, ai meu Deus, que tesão Vixe, que tesão Ai meu Deus, que tesão Chama Beto no violão Silvão nas pernas Eu tava na balada com meu parceiro Dudu E passou uma novinha E ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu E passou uma novinha E ela piscou pra mim Dudu me perguntou E aí você tem coragem Eu olhei pra ele e respondi assim Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Mamãe foi no peito Imagina uma novinha gostosinha desse jeito Vixe, que bundão Vixe, que tesão Vixe, que tesão, vai meu Deus, que mulherão Vixe, que tesão, vixe, que bundão Ai que tesão, vai meu Deus, que tentação Uó, 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 chama Uó, uó, uó Uó, uó Tchau, tchau.